Olha, quando tu tá jogando, é o chefe vir jogando, aí tu muda pro trabalho, tá vendo? Tem que ser ligeiro, as manhas e as manhas. Olha, aprenda aí, olha. Voltou pro game, pro trabalho. Olha, eu sei só jogar, olha, e voltou de novo pro trabalho. Daí, doidinho, aí tô de olho. Aí dentro, quanto mais chefe, mais chifre. Pensa.